Gumba e seus amigos E seus amig... Nossa, já esqueci até o título É... É, esse vai ser o nome E... E vamos logo lá Só avisando que o Gumba Não vai estar aqui, então É... 3 2 2 3 4 5 5 7 O que foi? O que foi que você quer, mano? O que foi que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Aaaaah! Que? Como é que ele caiu? Ele caiu de onde? Pera aí, tô confuso agora. Yeshi! Só pra avisar, eu não sei fazer voz do Yoshi, então não sei nem como é que ele fala, não sei se ele fala batata, não sei se ele fala pão, ele fala alguma coisa. É, não sei. Yeshi, Yeshi, Yeshi! Yoshi? Yoshi? Uau! Parece que o Yoshi encontrou uma puta. Sai da minha frente, deixa eu ver. Vamos dar, é, vamos ficar em silêncio para o nosso querido. Yoshi? Yoshi? Para de cair. Sai da frente você também, deixa eu ver. Descanse em paz. Mario e Yoshi. Dois amig... Uau, uma fruta bugada. Fica em pé. Uma fruta bugada. Isso aqui é... Esquecem minha mão, tá? Isso aqui... Minha mão não existe. Quem vai ser o primeiro a comer? É eu que vou comer. Eu vou comer primeiro. Ai caramba, tô caindo toda hora. É eu que vou comer. É eu que vou comer. É eu que... Vou comer. É sujei a minha fruta, vou ter que lavar ela. Né? Agora eu irei te... Te limpar. Yeah! Yeah! Só pra avisar, agora que eu vi que ela tá sem uma perna. Sei lá por quê. Voltei! Yeah! É... Tô sem uma perna. Eu não tô... Não, esquece essa parte. Peraí, não fica... É, cheguei! Caramba, vou gravar três vezes de novo a mesma... É, cheguei! Comi a fruta de novo! Ah, consegui derrotar a Anitta. E consegui de... E consegui ficar no corpo da fruta. Meu Deus do céu. Só lembrando, eu sou o Mario. Ainda não sou... Eu não sou uma fruta. Não, eu sou o Mario no corpo de uma fruta. O que que eu tô falando? Vamos lá! Oxê! Vou acabar com a Anitta! Era pra ter a língua aqui, mas não tem a língua da fruta. Iiiiii... 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 I... I... Iiiiii... Ijoshi Ijoshi Isolado Ela tava sem uma perna Eu avisei Eu avisei que tava sem perna Ó o passarinho, mano Uou, Yoshi O Yoshi tá bem Yoshi Acorda Yoshi, acorda Era pra cortar, mas o cabão não cortou Mas o que é isso? Ah não, toma, toma, toma Toma, toma, toma Deixa eu comer isso aqui Nossa, eu tô muito tonto Yoshi, fala comigo Estou muito tonto Quê? E aí, Nita, acorda Chuuuut Acordi Luigi? Nossa, eu ia falar Yoshi Luigi O que foi, Maricês? Tá louco? Toma, chute Double key Agora é briga Chuuu 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 Zap Zap